Olá pessoal do Faturano na NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente, nesta quinta-feira 25 de outubro, 21 horas e 41 minutos para estar trazendo para o canal duas novas simuladoras de mineração para Dogecoin A primeira delas temos aqui a Doge Forever Ela saiu no dia de hoje, ok? Está oferecendo no cadastro 5 Dogecoins diários no modo free Planos de investimento a partir de 300 Dogecoins Todos os planos de investimento duram 6 dias A plataforma já tem mais de 5 mil pessoas registradas Apresenta aí mais de 14 mil Dogecoins depositados e 1.400 Dogecoins pagos, ok? O último pagamento aconteceu aqui agora há pouco, né? Vou dar uma verificada na hash Ok, desconta 2 Dogecoins de taxa Mas a plataforma segue pagando Sobre a questão do cadastro, né? Já sabemos, a maioria de nós pelo menos já sabe Basta preencher com a sua carteira de Dogecoin E clicar em Start Earning Pois bem, eu tenho aqui 69 milhões de DogeToshes, tá? Temos aqui dois planos, né? No caso da minha conta Temos aqui o plano de 50HS de velocidade O que me dá 5 Dogecoins por dia A duração é ilimitada Quando a plataforma existir E eu também fiz aqui um investimento De 300 Dogecoins, tá? E o plano já está ativo Beleza? Para poder saber se a plataforma vai pagar Ok? Mínimo de saque da Doge Forever É de apenas 20 Dogecoins Programa de parceria Você pode estar ganhando aí 20% de comissão Sobre o montante do investimento Dos seus indicados Beleza? A segunda plataforma de hoje, né? Temos aqui a Unite Doge A plataforma também saiu no dia de hoje Oferece a modalidade do modo free Que te dá aí 2 milhões de DogeToshes diários Enquanto a plataforma existir Planos de investimento A partir de apenas 50 Dogecoins Todos os planos de investimento Duram apenas um dia Ok? E temos aí Para o plano inicial 20% de retorno Sobre o montante do investimento Podendo atingir até 47% de retorno No plano máximo De 10.000 Dogecoins Totalizando 147% Ok? O mínimo de saque na Unite Doge É de apenas 5 Dogecoins Sobre a questão do cadastro Basta preencher com a sua carteira De Dogecoin Clicar em Start Mining Eu já tenho um plano ativo aqui De 50 Dogecoins Que eu adquiri para poder testar Para saber se a plataforma Está pagando ou não O plano free Temos aqui De 1HS Com duração ilimitada E o plano de investimento Que dura Apenas 24 horas Eu tenho 9.88 Dogecoins Vou solicitar o saque Para saber se a plataforma Está pagando ou não Vou preencher aqui Com o montante O mínimo aqui é de 5 Dogecoins Vou clicar em Confirmar Ok? Vamos aqui na parte de saque Já foi gerada a hash Vou clicar nessa hash Faltam as confirmações Houve desconto de 2 Dogecoins Por parte da plataforma Mas Unite Doge Está pagando instantaneamente Programa de parceria Oferece a possibilidade De estar ganhando 11% Sobre o montante Do investimento Dos seus indicados Beleza? Parte de payouts Mostra aqui o meu saque Que eu efetuei E foi pago Instantaneamente Sem nenhum tipo de problema Da Unite Doge Aproveito o vídeo Para poder trazer Provas de pagamento Também da Doge1 Saquei agora há pouco 121 Dogecoins Contou aqui 2 Dogecoins De taxa Mas a Doge1 Segue pagando Sem nenhum tipo de problema No saque da plataforma De apenas 10 Doge A outra plataforma Que também está pagando Direitinho É a Dogeworker Saquei aqui agora há pouco Dia de 26 do 10 110 Dogecoins E também está pagando Sem nenhum problema No mais Eu vou deixar aí Os links mais abaixo Destas novas simuladoras De mineração Para Dogecoin E das plataformas Para Dogecoin Que ainda seguem pagando Lembrando sempre gente Plataformas estilo hype Envolvem risco Portanto Nunca invista Aquilo Que for Te fazer Falta Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo E nos vemos No próximo Valeu E nos vemos